Fala tropa da Brodigo, Charles aqui. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, galera, uma plataforma de produtos físicos e produtos digitais de afiliados onde você vai poder vender aí basicamente pro mundo inteiro. O mundo inteiro não, porque tem alguns países que vocês sabem como é que funciona o regime ali. Eu não preciso ficar comentando e não tem como. Mas você vai conseguir internacionalizar aí as suas vendas. O nome dessa plataforma, galera, é Clickbank, que basicamente é uma plataforma de afiliados. Ou seja, você vai se afiliar àquele produto, o que seria isso? Você vai receber um link de afiliado e quando você fizer uma venda com o seu link, recomendar pra alguém e alguém comprar pelo seu link, você vai receber ali uma comissão através daquela venda que você fez enviando o link pra aquela pessoa, entendeu? Muito simples o funcionamento aí do mercado de afiliados. E como eu falei, galera, lembrando que a Clickbank é uma plataforma de produtos físicos. Você vai encontrar produtos físicos aqui, vai encontrar encapsulado, vai encontrar ali alguns produtos solúveis e tals. E você também vai encontrar produtos digitais, como curso de recondicionamento de baterias e por aí vai, beleza? E pra gente fazer o cadastro é muito simples, galera. Vocês vão vir no Google, vão digitar Clickbank. E aqui vocês vão acessar o site oficial deles. Possa ser que esteja anúncio na frente, você olha seu site oficial.com aqui. Clica sobre ele. Quando você clicar no site, galera, o site vai estar todo em inglês. Você pode vir aqui, né, clicar pra poder traduzir ele pro português. Depois que você traduzir ele pra português, vai ficar mais fácil. E aí vocês podem clicar aqui, ó, em comece aqui, caso você não tenha uma conta. Caso você já tiver conta, você vem aqui em entrar. Então vamos começar aqui pra gente poder cadastrar uma conta nova. E aqui, galera, ele vai querer te fazer várias perguntas, mas eu não quero responder essas perguntas. E vocês podem vir aqui, ó, basicamente em pular esse guia inicial. Então vocês cliquem aqui pra poder pular esse guia inicial, não precisar responder várias perguntas. E aí você já vai pra tela aqui de registrar-se. E aí aqui na tela de registrar-se, galera, vocês vão vir aqui e vão colocar o seu país. Vamos colocar aqui o nosso Brasilzão. Cadê o Brasil? Coloca aqui o Brasil ou o país que você for. Coloca o seu nome. Coloca o seu sobrenome. Aqui vocês colocam o seu número de telefone. Coloca aqui o seu número de telefone. Coloca o seu e-mail aqui, né? olamundo.gmail.com Coloca a sua senha. Lembrando, galera, que a sua senha aqui, ela tem que ter pelo menos aqui, ó, dois carácteres minúsculos, dois carácteres maiúsculos, dois números, dois carácteres especiais e por aí vai. Então tem que ser uma senha bem forte mesmo. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, AB12. Vou clicar aqui pra mostrar pra vocês. Então a sua senha, galera, tem que ser mais ou menos nesse estilo aqui, com dois maiúsculos, dois minúsculos, pra poder preencher todos esses requisitos aqui. Obviamente, galera, esse e-mail e essa senha aqui não são minha, beleza? Vocês têm que clicar agora em continuar, beleza? Pros termos. E aqui, galera, eu recomendo vocês lerem, nem que seja um pouco, né, dos termos aqui. Traduz, lê e vê se vocês estão de acordo. Se você estiver de acordo, ele já vai marcar aqui, ó, a caixinha pra você. Eu lia aceito. E aí você clica aqui em cadastre-se no Clickbank. Depois você vai ser jogado pra tela inicial aí, onde você vai ter que ir, vai estar escrito ali pra você poder preencher o seu perfil. Você clica ali em preencher meu perfil. E ele vai te perguntar se você é uma pessoa física ou se você é uma pessoa jurídica. Então se você for um CPF, você coloca individual. Se você for um CNPJ, você coloca um business, né, que seria ali uma empresa, um negócio. E aí depois, galera, vocês já vão jogar ali pra baixo, colocar o seu país, beleza? Coloca o seu estado, coloca o seu CEP, coloca tudo ali. Coloca a sua data de nascimento também ali. Vocês vão preencher essas informações aí que não tem segredo, informações pessoais suas. E aí depois vocês vão clicar, galera, em salvar. E vão ver ali aparecer no canto que o seu perfil foi atualizado. Após isso, vocês vão clicar aqui, ó, em painel, galera. E quando vocês clicar aqui em painel, você vai ser direcionado pra essa tela aqui. E você vai ter que criar o apelido da sua conta. Então você vem aqui, ó, criar o apelido da minha conta. Você clica aqui, ó, criar uma conta. E aqui você vai colocar o tipo de conta que é. Você é um afiliado, você é um produtor. Produtor, galera, é quem produz ali o produto pra plataforma. Afiliado é aquele que apenas realiza venda do produto de outras pessoas. Ou seja, você vai receber o link daquele produto. E se você vender com o seu link, você vai receber uma comissão daquele produto. Isso que é o afiliado. Eu vou colocar aqui, galera, uma combinação. Ou seja, eu vou ser fornecedor e afiliado ao mesmo tempo. Vou colocar aqui um apelido. Vou colocar aqui, ó, Charles. Tem que ser um apelido único. Charles 7. Esse nome aqui passou. Eu clico em registrar. Beleza, ele registrou aqui, galera, esse nome aqui pra mim. E agora é muito simples. Pra mim poder encontrar os produtos e se afiliar a eles e poder receber comissões com o meu link, vocês vão vir aqui, ó, no mercado de marketplace, que seria o mercado de afiliados, beleza? E você clica aqui, ó. Ou você pode traduzir também pro português. Tanto faz, viu, galera? Você pode traduzir nas páginas, caso você for tendo dificuldade aí do inglês. Vou traduzir aqui pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. E aqui, galera, você pode, por exemplo, pesquisar um tipo de produto que você queira aí, beleza? Anunciar, manutenção de sei lá o quê. Por exemplo, aqui vai ter as principais ofertas, aqui vai ter as novas ofertas, as ofertas salvas aqui que você salvar, entendeu? Então aqui você pode pegar produto físico, produto digital e por aí vai. Então, por exemplo, se você quer anunciar um produto aqui na área de cozinha e comida, então você clica aqui, por exemplo, ó. Por exemplo aqui, galera, apareceu esse produto aqui pra mim, ó. Novo curso de recondicionamento de baterias. Então aqui vai aparecer a pontuação em gravidade, né? Pra quem não sabe, a gravidade ali é uma pontuação baseada no número de afiliações exclusivas que geram vendas. Então aqui cada produto vai ter ali a sua gravidade. E aqui você tem um valor médio em dólar, beleza? Ou seja, você vai receber em dólar. Então você sempre vai multiplicar esse valor aqui por 5 ou pelo valor do dólar que tiver aí mais ou menos pra você ter uma noção de quanto vocês vão ganhar em real. E se você olhar aqui, galera, essa aqui é a conversão média. Ou seja, é o valor médio que se você fizer uma venda você vai receber. Se liga aí, ó. Comissão média obtida por conversão. Inclui todas as vendas iniciantes aí de upsell, salvamentos, né, de pedidos. Então, galera, essa aqui é a comissão média que você vai receber aí por conversão, por venda, quando você fizer uma venda. Essa aqui vai ser a média aí. Você pode ganhar um pouco mais, um pouco menos, entendeu? Que esse valor que tá aqui. E se você quiser se afiliar a esse produto e ter o seu link pra poder vender pra outra pessoa, ou ir lá no Google Ads ou no Face Ads pra você poder anunciar, anunciar com o seu link pra poder receber comissão. E lembrando, galera, que o Clickbank geralmente ele dá uns bugs em que a tela começa a ficar tudo branca aí e tal. Se aparecer esse bug aí no seu computador, você dá um Ctrl Shift N aí pra poder abrir uma nova guia privada. Igual como vocês podem ver aqui, ó. Eu tive que abrir uma guia privada aqui porque começou a aparecer a tela branca ali do Clickbank. É um bug da plataforma que às vezes acontece, beleza? Então, aqui, galera, a gente tem as tops ofertas, né. Eu vou clicar aqui nas tops ofertas aqui pra vocês verem. E, galera, beleza. Eu recomendo vocês traduzir pro português aqui só pra vocês se identificar o que é aqui o produto. Mas eu recomendo sempre quando vocês forem se afiliar deixar tudo em inglês. Por quê, galera? Porque você vai conseguir pegar o verdadeiro nome do produto que tá em inglês. O nome do produto não é em português. Então, por exemplo, se você for fazer uma campanha de marketing pra aquele produto ou for fazer um vídeo review daquele produto, cara, você tem que colocar o nome do produto original, não o nome que foi traduzido pro português. Então, é muito importante vocês manterem o idioma em inglês e começar a aprender e entender as coisas aqui da forma que tá em inglês. Por isso que eu voltei aqui pro idioma em inglês pra vocês entenderem melhor. Aqui fala do upsell. Você olhar aqui, ó. Esse produto aqui é um produto físico. Aqui vem falando se ele é um produto físico ou se é um produto digital, ó. Esse aqui também é um produto físico. Produto físico. Caraca, olha. A maioria dos produtos aqui dessa tela aqui são produtos físicos. E, galera, pra você promover o produto é muito simples. Você clica aqui, ó. em promote ou promover, beleza? Clica aqui. E aqui vocês vão colocar o seu nickname, beleza? Ele já até jogou o meu aqui embaixo, ó. Clica sobre ele. Ou você pode digitar, se não aparecer, digita o seu nickname aí. Aqui, galera, o trading ID, basicamente, o que é isso? Isso é opcional, beleza? Isso aqui é... Vamos supor que você tá fazendo um anúncio lá no Facebook Ads ou no Google Ads pra poder querer saber de onde é que vai vir a venda. Então, vocês poderiam colocar aqui, por exemplo, ah, isso aqui é o link que eu vou anunciar no YouTube. Ah, esse aqui é um link que eu vou anunciar no WhatsApp. E aí vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem e vocês clicam aqui, ó. Create Hop Link. O Hop Link, galera, basicamente é o link que você vai enviar pra pessoa e se ela comprar por esse link você vai receber a sua comissão que, no caso aqui, pode variar aqui, ó, de 148 dólares. Lembrando, multiplica 148 por 5 pra você ter o valor aí em real. Ou seja, lembrando, dependendo também do valor do dólar, né, galera? Você tem que ver com o valor do dólar atual. Então, vocês vêm aqui, ó, Create Hop Link. E aqui, ó, ele já gerou o meu link de afiliado aqui. Se você olhar aqui, ó, no final apareceu até o meu ID aqui. Lembrando que isso aqui é opcional, você não precisa colocar. Se você quiser, não precisa colocar isso aqui, beleza, galera? Então, vou criar aqui em Copiar e pra me ver se o meu link tá funcionando e se eu vender por ele eu vou receber a compra. É muito simples. Eu venho aqui na aba Anônima, abro aqui o meu link, ele vai jogar aqui pra página de venda, ó. Se você olhar aqui em cima, já apareceu, ó, o meu nome aqui, tá vendo, ó, Charles 7. Então, eu vou receber a comissão, salvar esse link de afiliar. Vou pegar esse Purivive aqui também, ó, vou me afiliar ele aqui. Coloco aqui, por exemplo, posso deixar aqui, galera, sem o rastreamento também. Clico aqui pra poder gerar o link, tá vendo, ó, ele gera normalmente também. Clico aqui em Copiar. Vou abrir aqui só pra me ver, galera, se essa página de vendas ela tem ali, ó, como vocês podem ver, na URL já aparece o meu nome aqui, beleza? Ou seja, galera, ele já puxou ali o meu link de afiliados, beleza? E vocês podem fazer outros testes também, mas basicamente aí, vendendo por esse link, você vai estar aí recebendo a sua comissão, beleza? Então, essa aqui é a ClickBank, uma plataforma internacional muito usada pra vender produtos físicos. E não se esquece aí, galera, de se inscrever no nosso canal, deixar o like. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de acessar brodig.com, a sua plataforma de produtos digitais. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!